Fala galera, beleza? Vamos começar nesse vídeo um envelopamento diferente. Realmente, hoje a gente vai sair das motos e vamos para os móveis. O envelopamento que a gente vai fazer é esse armário de cozinha, só que aqui vai ser só as portas e gaveta. Esse armário aqui, ele está em duas tonalidades, uma parte branca e uma parte preta. E para ficar no padrão, a gente vai fazer ele todinho. Só que tem uma questão, vai ser preto e fosco. Vamos acompanhando aí o processo do envelopamento. Vou mostrar para vocês como é que vai ficar esse armário depois de prontinho e o visual que muda na cozinha. A geladeira aqui já é adesivada. Tem um bom tempo que ela está com essa impressão digital, dando aquele destaque na cozinha. E agora vamos fazer esse blackout, né? Botar um preto para dar cuidado. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O armário estava branco e preto E agora ficou todo branco Parte das portas Aproveitei e desvei também a cerâmica Para dar aquele complemento Dar uma alinhada na tonalidade Já vi que o visual ficou perfeito E é nesse padrão Galera, até o próximo vídeo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL